O Menininho A auto Você pode ter uma piada com essa cara aí? A auto A auto A auto A auto Acabou? Pera aí! Rapaz! Isso aqui vai dar pra fazer um dos velhos! Essas piadinhas! Ele pegou outra monedinha e colocou na maquininha de Coca-Cola Ele pegou outra monedinha e colocou lá Ele pegou outra monedinha e colocou lá Caiu outra fotocom